Salve nação! E a denúncia criminosa, hein? Teve acusação e caso de polícia envolvendo Paquetá e um jogador importantíssimo de um clube brasileiro. Pra mim é vagabundo igual. Vai ser a primeira e única vez que eu vou falar. Pra entender mais sobre toda essa denúncia criminosa, é preciso voltar atrás quando o Paquetá foi condenado por manipular os seus jogos. Dorival Júnior, vocês ainda não cortaram o Paquetá? Vocês vão deixar o Paquetá até a Copa América? É isso que vocês vão fazer? Nove meses? Vocês vão esperar ele ser banheiro do futebol, tomar dois anos de suspensão? Ele tá no nível seis. No nível seis ele tá. Tem nível um, dois, três, quatro, cinco, seis. O mais grave. O mais grave de todos. No nível seis ele foi... ele não foi condenado, né? Foi investigado. Ele foi investigado e aí agora houve a... a denúncia. Ele foi... houve a investigação, nove meses e a denúncia já tá lá. Vocês não vão esperar ele ser absolvido? Vocês vão ainda continuar com o Paquetá? É isso mesmo? Toda entrevista que tiver na Copa América, e o Paquetá? Ah, e o Paquetá? Ah, tomou o Caetão Manelo, e o Paquetá? Vocês vão esperar isso mesmo, meu irmão Júnior? É isso mesmo? Tá bom. Rodrigo Caetano, CBF? Vocês vão esperar isso? Nossa, o Paquetá é importante pra gente ganhar a Copa América, pra gente ganhar a Copa do Mundo, hein? Meu Deus, hein? O Manchester City queria ele na primeira, queria na segunda e desistiu. E tem... olha, ele tá no grau seis. Um seis, é de um a seis. O um que tomou, tomou dez meses. Aí o segundo, porque ele fazia aposta que ele ia fazer gol, tomou dois anos. Você tem certeza, meu? Mas não se fala isso, né? Não se fala isso, né? Imagina se fosse eu, né? Vamos lá. E são dois caras que admitiram que tinha problema de aposta. E as casas de aposta, elas são vítimas. Que loucura! É uma coisa impressionante. Vocês vão continuar ainda, que o Paquetá tá aí. Não vai desconvocar ele. Tá bom, então. Sobre o Paquetá. Agora é sério, é grave, tá? O indiciamento do Paquetá é muito grave. Que a Football Association o acusou de quebrar aquela regra de aposta. E por que que é grave? E eu vou comparar com o Ivan Toney, que foi o cara que pegou, acho que, dez meses de suspensão, oito meses, agora há pouco. O jogador do Brentford. Ele fez... ele teve 232 infrações dessa regra de aposta da Football Association. Só que dessas 232, ele apostou. Ele assumiu que ele tinha vício em aposta. E ele apostava coisas assim. Ivan Toney para fazer um gol. Que é ele mesmo. Então, ele sabia que ele, por exemplo, ia ser o batedor de pênalti oficial. Mas ele não tem como saber que ele vai fazer um gol, certo? Ele tá apostando nele mesmo. As coisas que ele não tinha como interferir. Ele só tava apostando porque ele gostava de apostar. E não pode. A regra, né? É que nenhum jogador, dirigente, técnico, pode apostar em futebol. Então, ele pegou esses meses de suspensão. A acusação do Paquetá é diferente. A acusação do Paquetá é que ele interferiu no jogo. É que ele causou uma situação artificial para ganhar vantagem numa aposta. Isso é muito grave. Teve um cara, um tempo atrás, do Stratford Town lá, que tem a jurisprudência, então, para o Paquetá, que também tomou um cartão amarelo de propósito e pegou 10 anos de suspensão. É praticamente um banimento. 10 anos. Mas, nessa terça-feira, uma acusação criminosa envolvendo o Lucas Paquetá. E o jogador de um clube brasileiro ganhou bastante polêmica. Bora ver. Na verdade, eu estou vendo aqui no UOL, em relação a apostas na mira, Luiz Henrique recebeu piques de parentes de Lucas Paquetá. Dois jogadores convocados para a seleção brasileira. Familiares do meia Lucas Paquetá, do West Ham, fizeram duas transferências, totalizando 40 mil reais para o atacante Luiz Henrique do Botafogo. O UOL teve acesso aos comprovantes das transferências e a confirmação também com pessoas envolvidas na operação. Entre elas, um tio do Paquetá. Vocês são fãs desse cara. Luiz Henrique é citado na investigação sobre uma manipulação de resultados em que Paquetá é acusado de forçar cartões amarelos para favorecer apostas esportivas. Esse processo é sigiloso e conduzido pela FA, a Federação Inglesa de Futebol. A investigação da entidade inglesa desconhecia os pagamentos de familiares do meia do SRAM ao atacante do Botafogo. As transações ocorreram dias após o Luiz Henrique receber cartões amarelos quando ainda defendia o Betis da Espanha no início de 2013. Por isso que vem embora, né? O tio de Paquetá, Bruno Tolentino, admite que já ganhou dinheiro por aposta em pelo menos um dos jogos disputados por Luiz Henrique. Bruno é o autor de uma das transferências. Pô, que legal. Cara, que coisa ridícula. Vamos lá, então, Pedro Ramiro. Pô, antes do Pedro Ramiro, 40 conto. Pra mim, pô, é um dinheiro gigantesco, né? Mas os caras, 40 mil suja... Poder sujar a carreira por 40 mil ia ser muito bom, né? Mas eu tenho uma ideia... Mas antes de continuar vendo, se liga nesse presentaço que preparamos pra você. Mano, é sério, eu nunca vi tanta facilidade pra se dar bem na Betfair como tá essa semana. Se liga no bônus que os caras estão dando pra você. Estão pagando 4.0 caso o São Paulo marque um gol contra a equipe do Botafogo pelo Libertadores. Se você quiser apostar no jogo do Atlético Mineiro contra o Fluminense, sabe o que os caras estão fazendo? Independente qual for a tua aposta. Você colocou lá o dinheiro? Se você perder, os caras devolvem. É isso aí. E não é em aposta, não. Os caras devolvem em dinheiro pra você. Além disso, estão pagando 2.0 caso saia mais que um gol no jogo entre Cruzeiro e Libertar. Eu tô falando que a oportunidade tá de ouro e tem muita gente aqui do canal se dando bem demais na Betfair. E você, quer fazer isso também? Ah, mas eu tenho aquele medo de perder logo de cara, perder tudo logo no começo. Será que a Betfair tá fazendo por você? Aposta grátis. É isso aí. Você não tá ouvindo errado, não. Na Betfair, todo santo dia, a primeira aposta do dia até 15 reais, caso você perca, a Betfair devolve o seu dinheiro durante 40 dias. Você curtiu? Então faz o seguinte. clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Pega teu bônus, faz sua conta na Betfair, realiza o depósito via Pixa e pronto. É só aproveitar. Lembrando, a aposta é entretenimento e não investimento. Agora, bora voltar pro vídeo. O cara que rouba 4 reais ou 4 bilhões de dólares, pra mim, é vagabundo igual. O cara que pega 40 mil, ele pega 40 milhões. O cara que lava dinheiro. E aqueles que lavam dinheiro, e aqueles que estão aí, que saem na internet, e que são presos, com mãe, com irmão, com fulano, com ciclano, esses que usam o Leviton, pra baixo, pra cima, e que não tem nada a ver com isso. Mas essas pessoas aí, merecem o que estão recebendo. E aqueles que são culpados, que a lei seja justa pra todo mundo. Porque a lei, e a lei é a justiça no mundo, pra preto e pra pobre, é o que mais vale. Mas pra quem tem dinheiro, pra quem é rico, pra quem tem bons advogados, o cara nem preso é. Na verdade, tem uma série de fatos novos, né? O Pix, obviamente, dos familiares do Paquetá, pro Luiz Henrique, é um deles. São dois pagamentos, um de 10 mil e outro de 30 mil reais, realizados ali no começo de 2023. Os dois Pix são realizados, cada um deles, dois dias depois de jogos do Luiz Henrique, na Espanha. E nos dois jogos, ele leva cartões amarelos, que a gente pode ver os lances, são cartões amarelos absolutamente evitáveis. O Luiz Henrique não foi investigado, na Espanha. A Federação Espanhola nunca abriu investigação. Mas a Federação Inglesa citou um jogo do Luiz Henrique por uma movimentação diferente, uma movimentação intensa nas casas de apostas. Esse jogo do Luiz Henrique não é nenhum desses dois, que acontecem antes dos dois pagamentos do Pix. Ele é um jogo, um mês e meio depois, em que muita gente, em Duque de Caxias, que é uma cidade onde há familiares do Luiz Henrique, muita gente abre contas e aposta o valor máximo possível em um cartão amarelo de um jogador de ataque no mesmo dia. Que é exatamente no dia em que o Luiz Henrique leva o cartão amarelo no jogo Betis e Vilha Real pelo Campeonato Espanhol. Nesse mesmo dia, o Paquetá também leva o cartão amarelo no jogo entre o Aston e o Aston Villa. A famosa aposta casada e essa aposta é confirmada por um familiar do Paquetá, pelo Bruno Tolentino, que é um tio do Paquetá, que é um dos familiares que fez o Pix para o Luiz Henrique. Paquetá já chegou até a falar sobre o caso uma única vez pela Seleção Brasileira. Sobre o caso vai ser a primeira e única vez que eu vou falar. Eu fui aconselhado pelos meus advogados a não fazer comentários sobre o caso. O que eu posso falar é que eu continuo fazendo o possível, cooperando, e meus advogados vão trabalhar em minha defesa e a gente vai fazer o máximo para que tudo seja esclarecido no final disso tudo. E deixar claro aqui que eu sigo preparado para estar nesse momento, eu acho que eu fiz uma temporada muito especial, muito boa para mim e nas últimas duas convocações eu comprovei isso mais uma vez. Então, eu estou pronto, eu queria muito estar aqui, estou feliz de estar aqui e vou estar disposto para fazer o meu melhor para ajudar a Seleção Brasileira. E aí na ação, que rolo danado envolvendo o Lucas Paquetá, o atacante Luiz Henrique do Botafogo, hein? Ó, na minha visão, começando pelo Paquetá, fala muito pouco sobre o assunto. É aquilo, né? Quem não deve não teme. O cara fala que vai falar só uma vezinha, que é orientado pelos advogados, mas pô, tem que demonstrar a inocência. Se você não deve nada para a justiça, se você fala que é inocente, não tomou amarelo por causa de amigos ou parentes que estão lá na ilha de Paquetá, você tem que demonstrar isso. É aquele negócio, não basta ser sério, tem que parecer ser sério. É isso que o Lucas Paquetá faz. Ele acha que ele precisa falar um pouco mais sobre o assunto. O cara que fala que não quer falar sobre isso, que é a última vez que vai falar, gera muita desconfiança. É isso que eu estou sentindo nesse momento do Lucas Paquetá. Agora falando sobre o Luiz Henrique, um dos melhores jogadores do Botafogo, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro e na equipe do John Testor, que está reclamando muito de manipulação de resultado. O que vocês acham que o dirigente do Botafogo tem que fazer com o atacante? Suspender ou então esperar as provas mais concretas desse caso? Bora Botafogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, só não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!